Oi galerinha, estamos aqui trazendo a segunda parte das atualizações de Halloween 2020. Agora vamos delotar o boss que fica na Cachoeira Verde. Vamos lá! Vou carregar alguns ovnis para chegar lá. O boss fica atrás da Cachoeira. O boss fica atrás da Cachoeira. É só pisar em um desses botões e esperar a contagem regressiva acabar. Pegue o filhote e jogue na lagoa tóxica. E vai aparecer a mãe dele. Você tem que pular essas ondas vermelhas. A parte laranja é onde ela vai atacar. Você tem que pular. Agora, a azul é o único lugar que não vai ser atingido por um raio. Você tem que pular. Você tem que pular nele. Um. Corre para o outro. Dois. Um. Dois. Três. Três. Agora é quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. 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 Essa é a parte mais difícil, ficar pulando nesta madeira, aqui ficar vermelha é a que vai afundar. Tem que ter muita concentração, primeiro é só ficar rodeando. Vixe, tenho que chegar lá, consegui! Agora é só ficar lá do meio, esperar. Opa, quase! Tá difícil. Lascou! É só continuar pulando. 10000,5211. Acולם! Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, nessa parte você tem que levantar as células para não ser peso pela aranha. Legal, a aranha só piscu. Legal, a aranha só piscu. Agora estão vindo os pilhotes. Eles explodem. Corre! 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 A bomba nuclear É só pegar Pronto, conseguimos Legal, um arpão Você pode derrotar o boss Várias vezes Para ganhar mais arpões Em um novo de box Ah, e essa doeu Ok, galerinha, se vocês gostaram do vídeo Dê um like e se inscreve no canal Tchau